Conversa com o meu povo Evangelização, graça, vocação e identidade da Igreja Nosso olhar e o nosso coração se voltam durante esse período para a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Que vai se realizar do dia 9 até o dia 15 de novembro Cada um dos dias, de 9 a 14, nós teremos vários encontros com pessoas e grupos Que vão recolher o resultado das Assembleias Paroquiais Assembleias das Regiões, das Pastorais, dos Movimentos, dos vários estados de vida E vão com o que digerir tudo aquilo que apareceu para nós buscarmos os pontos de referência Para a nossa Arquidiocese de Belém a partir dessa Assembleia No dia 15 de novembro, nós faremos oficialmente a convocação do primeiro sínodo arquidiocesano Da Arquidiocese de Belém E teremos dois anos para nos prepararmos Para que no mês de junho de 2019 Realizemos esta Assembleia Sinodal 2019 é o ano em que nós comemoramos 300 anos De criação da Diocese de Belém Queremos marcar, não apenas com festas Mas marcar com o compromisso de serviço a Deus De serviço à Igreja Que cabe a nós como não só bispos, padres, religiosos, religiosos, diáconos Mas todo o povo de Deus Todos somos responsáveis por viver a evangelização Como a graça, a vocação e a identidade da Igreja Quem realiza a evangelização? Como temos feito, eu me reporto a Evangelho enunciante Que São João Paulo II chamou de o documento mais importante do século XX para a Igreja Quem o escreveu foi o Beato Paulo VI E a certa altura Ele diz que Se existem pessoas que proclamam ao mundo o Evangelho da Salvação Fazem-no por ordem Em nome e com a Igreja de Cristo Salvador Como pregar Se não foram enviados Escrevi aquele que foi sem dúvida alguma um dos maiores evangelizadores Ninguém, pois, pode fazer isso Se não for enviado Mas então, quem tem a missão de evangelizar? O Conselho Vaticano II Respondeu com muita clareza a esta pergunta Por mandato divino Incumbe à Igreja o dever de ir por todo o mundo E pregar o Evangelho a toda criatura No outro texto, o mesmo concílio diz Toda a Igreja é missionária A obra da evangelização É um dever fundamental do povo de Deus Quando a Igreja Anuncia o Reino de Deus e o edifica Insere-se a si própria no âmbago do mundo Como sinal e instrumento do Reino Que já está presente e que ainda vem O Conselho Vaticano II recordou Palavras de Santo Agostinho Pregaram a palavra da verdade E geraram as igrejas É esta palavra da verdade que gera a Igreja E a Igreja, por sua vez Tem como missão principal Este anúncio da verdade do Evangelho O fato de a Igreja ser enviada e mandada Para a evangelização do mundo É uma observação Que deveria suscitar em nós Duas convicções Primeira Evangelizar não é para quem quer que seja Um ato individual e isolado Mas profundamente eclesial Quando o mais simples dos pregadores Dos catequistas ou dos pastores Num rincão mais remoto que existir Pregar o Evangelho Reunir a sua pequena comunidade Administrar um sacramento Mesmo sozinho Ele realiza um ato de igreja E o seu gesto estará ligado profundamente Por raízes que mexem no coração da vida das pessoas A atividade evangelizadora de toda a Igreja Isto pressupõe que ele haja Não apenas em nome próprio Mas tem a consciência De que age em nome da Igreja E isso vale para nós Independente do estado de vida Que nós tenhamos Nós somos chamados a esta evangelização Mas não é uma coisa que Eu posso atribuir a mim mesmo Ou a uma inspiração pessoal Mas sempre Em união com a missão da Igreja E em nome da Igreja Daí a segunda convicção Se cada um evangeliza em nome da Igreja O que ela mesma faz em virtude de um mandato do Senhor Nenhum evangelizador É Senhor absoluto de sua ação evangelizadora Dotado de um poder discricionário Para realizar segundo critérios e perspectivas individualistas Tal obra Mas deve realizar em comunhão com a Igreja E comunhão com seus pastores A Igreja é toda missionária Isso quer dizer que para com o conjunto do mundo E para com cada parcela do mundo onde se encontra A Igreja se sente responsável Pela missão de difundir o Evangelho Aqui o convite é que nós estejamos unidos para evangelizar Não cada um por si Com as próprias forças Mas saber que nós expressamos a Igreja Vejam só o que continua dizendo Paulo VI Nas suas celebrações litúrgicas No seu testemunho Diante dos juízes e dos carrascos Nos seus escritos Os primeiros cristãos Exprimiam de boa mente a sua fé profunda na Igreja Que eles tinham consciência plena De fazer parte de uma grande comunidade Que nem o espaço e o tempo poderiam delimitar Nós sabemos Desde o justo Abel até o último dos eleitos Até a extremidade da terra Até o fim do mundo Nós sabemos que ali acontece a missão da Igreja Foi assim que o Senhor quis a sua Igreja Universal Uma grande árvore De modo que as aves do céu venham a brigar-se sobre os seus ramos Rede que recolhe toda espécie de peixes Ou que Pedro retira cheia de 153 grandes peixes Rebanho que é um só pastor apacenta Igreja Universal Sem limites nem fronteiras A não ser infelizmente Os limites do coração humano E do espírito do homem Marcado pelo pecado Entretanto Esta Igreja Universal Que não é a Igreja Universal Que corre pelos meios de comunicação Mas é a Igreja Católica Encarna-se de fato Nas igrejas particulares E essas são constituídas Por tal ou tal porção da humanidade em concreto Por exemplo Igreja de Belém Arquidiocese de Belém Que fala uma determinada linguagem Tem uma certa herança cultural Uma visão do mundo Um passado E uma característica humana própria A abertura Para as riquezas da Igreja particular Corresponde a uma sensibilidade Especial Do nosso tempo Guardemos-nos Bem no entanto De conceber a Igreja Universal Como se fosse a soma Ou a federação Mais ou menos anômala De igrejas particulares Essencialmente diversas Essencialmente diversas No pensamento do Senhor É a Igreja Universal Por vocação e por missão Que ao lançar as suas raízes Na variedade de terrenos culturais Sociais e humanos Se reveste em cada parte do mundo De aspectos E de expressões exteriores Diversas Cada Igreja tem as suas festas Seus costumes Suas tradições Pensemos na nossa Igreja de Belém Na grande riqueza Chamada Sírio de Nazaré Outros lugares Tem outras manifestações Outro tipo de celebrações Mas É bom saber Toda Igreja particular Que se separasse Da Igreja Universal Perderia a sua referência Ao designio de Deus E se tornaria pobre Em sua dimensão eclesial Mas por outro lado Uma Igreja espalhada Por todo o mundo Tornasse-ia uma abstração Se ela não tomasse corpo e vida Justamente através Das Igrejas particulares Só uma atenção constante Aos dois polos da Igreja Nos permitirá percebermos A riqueza Desta relação entre a Igreja Universal E as Igrejas particulares Onde está a Igreja de Jesus Cristo? Onde existe Um sucessor legítimo dos apóstolos Na nossa arquidiocese O sucessor legítimo dos apóstolos É o arcibispo E com ele os seus bispos auxiliares Onde existe a Eucaristia válida Onde existe comunhão Com aquela que é a cabeça Da caridade Que é a Igreja de Roma Ali está a Igreja de Jesus Cristo Não um pedacinho dela Mas a Igreja de Jesus Cristo Então se realiza A Igreja no sentido universal Mas se realiza a Igreja No sentido particular É assim que vamos aprendendo juntos Cada vez mais A respeito do trabalho Da evangelização Que cabe à Igreja de Jesus Cristo Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Nós temos vivido coisas Muito bonitas em nossa Igreja No domingo passado Tivemos uma reunião Muito rica E muito bonita Com pessoas que acolheram O nosso convite A enriquecer De novos membros A Pastoral Carcerária Parabéns Parabéns Já com a Demir Com a sua equipe Parabéns a do Antônio Que está acompanhando agora A Pastoral Carcerária Deus abençoe a todos Foi muito bom estar com vocês No final da manhã do domingo Nós tivemos também no domingo A inauguração Da Casa Feminina Da Missão Belém Lá em Benevides Há um tempo atrás O Diácono Wilson Da Paróquia São Francisco de Assis Ele me disse que Ele e a esposa Queriam doar Uma parte de um sítio deles Em Benevides Para um trabalho social Procurei o padre de Ivan Da Missão Belém E ali eles acolheram Porque estavam com uma necessidade Muito grande De construir também um centro Para acolher as mulheres Saídas da rua Que coisa linda A coordenadora Rosângela No domingo passado Dando o seu testemunho Contando a sua história Imaginem Quem coordena hoje A Missão Belém Feminina É uma pessoa que era Gente de rua Aqui pela região de São Brás Deus faz a sua obra maravilhosa Fez todo um processo de formação Para coordenar uma casa Vocês precisariam ouvir O testemunho que ela deu No último domingo Assim a igreja cresce E é muito bonito E a coisa aconteça assim Desde ontem E até a próxima sexta-feira Acontece um centro de cultura Um encontro com representantes Das fazendas da Esperança De toda a região norte Com eles está o conjunto GEM Russo Que é um conjunto musical Ligado ao movimento Os folclores Um conjunto internacional E esse conjunto vai apresentar Na sexta e no sábado Sempre às 19h30 Lá no auditório da Assembleia Paraense O show Toda vida tem esperança E você é convidado a participar As pessoas que Compraram o seu ingresso Ou antecipadamente Ou várias pessoas que estão vendendo Ou na cúria Ou também na entrada do show Estarão nos ajudando muito Para manter esta obra De grande importância Em nossa arquidiocese Mas Desde segunda-feira São oito oficinas Onde o conjunto GEM Russo Distribuído nessas oito oficinas Com os recuperandos das fazendas Eles preparam juntos o show O cenário do show De sexta-feira e sábado Está sendo elaborado nessa semana As experiências As coreografias As músicas Terão participação De gente que saiu da rua E da droga É muito bonito Ver tudo isso acontecendo Quem quiser Passar pelo centro de cultura Em Anandeu Esses dias Verá esse pessoal Todo trabalhando Gente que alguns meses atrás Estava por aí Mergulhado na droga Nós temos Dois Que se recuperaram Em nossa fazenda Hoje eles já são missionários Um na Alemanha E outro Na Itália Jovens que Sentiram o chamado de Deus Saídos da rua De um mundo pesado Das drogas Hoje são missionários Em fazendas da esperança Já em outras partes É aí Que nós ficamos muito impressionados Como Deus chama E é bom a gente ter Essa visão positiva Dessas coisas Que vão acontecendo Deus seja louvado Por isso que vai acontecer No meio de nós Amanhã Quarta-feira Dez para seis da manhã A missa Na Basílica de Nazaré Transmitida Pela nossa televisão Nazaré E também Pela rede vida De televisão Eu celebraria Santa missa Quem vai cantar Nessa missa É esse conjunto Genroso Conjunto Internacional Estarão presentes Ali Esses mais de Quatrocentos Jovens e adultos Das fazendas da esperança Você é convidado Quem quiser acordar cedinho Vá para a Basílica de Nazaré Para participar conosco Dessa santa missa Que é transmitida E participada Por todas as Mais de cento e vinte Fazendas da esperança Do mundo inteiro Nossa igreja Nossa igreja Também presta Esse serviço Deus nos ajude A ser fiéis Perguntas que as pessoas Nos mandaram Ailton Carlos Da paróquia De Nazaré Dom Alberto A missa não é para a comunidade Então por que De vez em quando Na Basílica Os guardas Passam uma fita Reservando os lugares Isso é correto? Uma vez reservaram até Para jogadores Diretoria de um time De futebol Aí não aparece Não aparece a quantidade Reservada Começa a missa E fica aquele empurra Empurra da assembleia Querendo pegar o lugar Ailton Carlos Reservar lugares Não é questão De privilégio Por exemplo Há poucos dias Durante a quadra Nazarena Tínhamos um dia Para a presença Dos sacerdotes Era impossível Colocar todos os padres Ali no altar Então a gente Reserva os bancos Ali na frente Você já viu Num casamento Que os primeiros bancos Ficam reservados Para padrinhos Nós estamos discriminando As outras pessoas? Não Estamos reconhecendo A importância Da participação De algumas pessoas No meio daquela assembleia Portanto Não é discriminação É para facilitar A participação De pessoas Que por motivos Especiais Precisam estar Mais próximos Do altar Naquele dia Tivemos Por exemplo A missa Com os diáconos Permanentes Precisamos reservar O local Para esses diáconos Daí por diante Então não é Uma discriminação Mas ajudar A participação Na liturgia Quando é necessário Da mesma maneira Como fazemos Num casamento Então quando Por exemplo Tem a Páscoa Dos militares É um mundo De militares Das várias forças Então é natural Que aquele dia Apenas com frequência Aí veio o Espírito Ativa Porque durante Por exemplo A novena de Natal Dentro de pouco tempo Faremos a novena de Natal Durante aqueles dias Famílias rezam juntas Famílias participam Quando fazemos Por exemplo A peregrinação Do sírio Não são nove dias Mas quinze É um tempo De evangelização Muito forte Portanto É mais a questão De costumes De fazer novena Tríduo Quinzena E daí por diante Marta da cremação Com que base Acontece a canonização No sábado passado Dom Enineu Participou lá Em Caxias do Sul E vocês Viram pela nossa televisão Da beatificação Do padre João Schiavo É um padre Da congregação Josefina Um dos primeiros Vindos para o Brasil Um grande apóstolo Uma pessoa Que fez muito bem Em sua vida Então quando uma pessoa Tem Uma fama De santidade O que acontece Numa diocese Começa-se A fazer um processo Histórico Para ver Como as coisas Aconteceram Se aquela pessoa Teve uma vida Exemplar De santidade Faça-se um processo Na diocese Feito Esse processo Então Leva-se Para Santa Sé E durante o tempo Até que apareça Um milagre Que comprove Além da virtude E dentro das pessoas E dentro das pessoas Então apesar de tudo isso Ou com tudo isso Que acontece A pessoa então Pode ser Beatificada Depois Um filho Se casou Se casou Com outro rapaz Eles adotaram Uma criança De dois meses Só que Essa criança Ainda não é batizada A igreja católica Batiza a criança Nessas condições É bom a gente Saber que A união Civil Ou casamento Seja como Quiserem chamar Não é reconhecida Do ponto de vista Eclesiástico Não existe Um sacramento Para unir Duas pessoas Do mesmo sexo Ainda que A legislação Civil Abrigue Essas uniões Então Primeira coisa Importante É que não existe Um casamento Na igreja Para pessoas Do mesmo sexo Dois homens Ou duas mulheres A criança Ela pode ser Batizada? Pode E aqui Nós temos Recomendado muito Que em situações Semelhantes Os padrinhos Sejam muito bem Escolhidos Que os padrinhos Sejam um casal De pessoas Que participam Efetivamente Da igreja E que possam Ajudar Na educação Da fé Dessas crianças Quando acontecem Situações assim A paróquia Deve ser procurada Os sacerdotes Já tem as orientações Que foram dadas Por nós bispos Para tratar Tais situações Que são Extremamente delicadas Nós precisamos Estar muito atentos Da mesma maneira Como eu não posso Negar o batismo Para uma criança Filha de uma mãe Solteira Eu não nego O batismo Para situações Como essas Que a senhora Descreveu Mas eu devo Fazer as coisas Com a prudência Necessária Com a seriedade Que a igreja pede Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Música Tchau Tchau Transcrição